Olá pessoal, olá produtores de flores de todo o Brasil, em especial os produtores do projeto Flores para Todos. Hoje é 12 de março de 2024 e nós estamos no município de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, na propriedade do Fernando, que tem a empresa familiar Recanto dos Sonhos, para iniciar o projeto, a 13ª fase do projeto Flores para Todos, com o ensaio brasileiro de Ornitogal. Então, Ornitogal está sendo plantado a nível de Brasil, durante essa primeira quinzena de março, em três estados brasileiros, você está acompanhando toda a movimentação a nível nacional nas redes sociais Fenoglante, e hoje nós estamos aqui, junto na realidade do produtor aqui de Júlio de Castilhos. E o Fernando, o Recanto dos Sonhos, é um parceiro de longa data dentro do projeto Flores para Todos, e mais uma vez nós estamos aqui. Então, inicialmente, Fernando, muito obrigado por abrir as porteiras, mais uma vez, para a equipe Fenoglante, para o projeto Flores para Todos, e agora nesse certame nacional do Ornitogal, uma planta, uma flor que está chamando muito a atenção no mercado nacional. Então, Fernando, o que representa para o Recanto dos Sonhos? Aqui, a propriedade familiar, a empresa familiar de vocês está nesse certame nacional, na décima terceira fase do Flores para o Recanto. Em primeiro lugar, boa tarde, a nossa alegria está recebendo o professor Maldonado, juntando conosco, e para nós é gratificante, né, professor? Nós podermos estar participando de mais uma fase, que vem acrescentar e somar. Então, nós estamos agradecidos pela oportunidade de aproveitar e nos dar mais uma vez nessa parceria abençoada. Muito obrigado, Fernando. E a gente, a recém saiu da semana do Dia Internacional da Mulher, um novo mercado que está se abrindo no Brasil, nesse dia festivo, que é um dia internacional, mas que no Brasil tem um significado especial. Fernando, como é que foi a semana passada, no Dia Internacional da Mulher, como é que foi a comercialização de flores, a aceitação, a procura pelos clientes de vocês? Nós, professor, só temos que agradecer, né, porque é a nossa segunda participação nesses eventos de Dia Mulher, e para nós é surpreendente, assim, o crescimento, a gente vê as pessoas adquirindo, recebendo a sua flor, com muita alegria, para nós é gratificante. Só temos que agradecer. Beleza. Muito obrigado, então, pessoal. Continuem nos acompanhando nas redes sociais Fenoglade, que nós estaremos, ao longo dessa jornada, 13ª fase, tem gladio em andamento, tem ornitogalo em andamento, daqui uns dias vai ter girassol em andamento, vai ter estátis em andamento e também dália em andamento, certo, pessoal? Então, terminamos esse vídeo com o plantio da primeira época aqui do ensaio brasileiro de ornitogalo. São três épocas, pessoal, que vão ser plantadas em três estados brasileiros e a maior parte dos locais dentro da realidade do produtor, porque a gente tem que estar junto, a gente tem que estar lá dentro da realidade do produtor, para que os resultados colhidos aqui sejam representativos. Certo, pessoal? Um grande abraço e a gente já faz um agradecimento especial a todas as equipes que estão envolvidas nesse grande movimento nacional que é o ensaio brasileiro de ornitogalo. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.